Nós mulheres adoramos estar sempre na moda, mas gostamos de encontrar tudo em uma sua loja. É o que a Teixe Abriu oferece pra você, uma moda linda, feminina, masculina, infantil, infanto, juvenil, tudo em uma sua loja com acessórios e o melhor, as ofertas, né? Hoje o pessoal preparou a moda feminina. Vamos começar por esse jeans black, bem skinny, com detalhe nos botões, por R$ 49,99. E essa blusinha, uma t-shirt linda, que você usa no inverno, no verão, bem básica, bem bacana, por R$ 17,99. E tem cintos, né? Claro, acessórios, cada fivela linda, a partir de R$ 13,99. E tem casaco florido pra você usar ou montar vários looks por R$ 39,99. E esse vestido que tá show, hein? Com detalhes em caixas. Você pode usar também com uma jaquetinha, sozinho, por R$ 49,99. Gostou? Então corre pra cá pra Teixe Abriu, no centro de Rio Preto, na Rua General, Glicério Esquina, com a Pedro Amaral, tudo em uma sua loja pra você. Teixe Abriu, variedade de preços baixos pra toda a família. A moda bacana tá aqui.